Olá, olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal do Bar do Celso. Opa, pera, não ainda. Ainda não vai começar o Cerveja Cash de novo, apesar de eu estar prometendo faz muito tempo, mas eu vim fazer um convite em vídeo pra vocês dessa vez. Este domingo, dia 23 de agosto, opa, dia 23 de outubro, vai ser a festa de 10 anos do Bar do Celso.com aqui em São Paulo, vai ser da 1 às 10 da noite no São Paulo Tap House. A gente vai ter uma inúmera variedade de atrações, principalmente de cerveja. Vão ser 40 shops, sendo que pelo menos 30 vão ser a seleção que eu bolei pra festa. Com nossos patrocinadores, com o material que a gente bolou de uma carta de cerveja especial. Vamos ter também brincadeiras cervejeiras, vamos ter música ao vivo, vamos ter leilão beneficente em prol da ONG Gota de Flor com Amor, que é uma ONG que cuida de crianças carentes. Todo o dinheiro com o leilão vai ser revertido pra ONG. Além disso, também vão fazer rifa pra essa ONG. Vamos ter, com certeza, fechamos hoje, já tô falando pra vocês aqui, participação de integrantes da banda Velhas Virgens, que vão estar por lá, vão tomar cerveja com a gente, vão tocar pra gente. Vai ser o Paulão, o Tuca e o Cavalo, que vão fazer um show bem acústico. Então não percam de vista, fica aqui meu convite pessoal pra vocês aqui, no que vai ser em breve, o estúdio do Bar do Celso novamente. A gente vai ter Cerveja Cash, a gente vai ter Bar do Celso de novo em vídeo, em breve. Ah! Muito importante reforçar, entrada gratuita. Pagar só o que tiver consumindo lá dentro e os shops não vão faltar. Então vamos propor um brinde aqui pra vocês com a minha Golden Carolus Classic. Até mais, conto com vocês um domingo, hein? Não vale faltar, hein? Tchau, tchau!